A CIDADE NO BRASIL 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 a gente vai explicar tudo o presente é que a galera é mais bem na cozinha na lua chegam no santo na lua nossa E longe. Mas não esteja a coleta, só por metro. Qual o metro com o bom irmão de marco? Irmã, não será se procurar nem um pouco? Tome um companheiro. Vamos lá. Vamos! Vamos lá! Irmã, não vai comer pastel não viu? Vamos lá, não remontar. Você não vai se procurar. Vamos lá, não vai procurar. Tudo, não vai comer a coisa aqui! Não tem problema. 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 Pastor, como é que vai? Bom, senhor irmão, antes de tudo, muito obrigado. Nós estamos no bairro da Júlia. Nós estamos na casa de Quinzinho. Nós estamos em meu irmão, meu irmão, grande fim. Nós temos Dona Elsa, Casimio, Primeira-Dama, né? Nós temos a Ana Forbes. A Ana Forbes. Não tem problema. Não tem problema. Desde que não iniciaram esse pique-nique, não tem problema. Sempre está presente. Não é? Muito importante. Muito importante. Esse pique-nique ali, e para quê? E para juntar-me ao mesmo tempo, para não poder ajudar o clube. E gente que está participando nesse pique-nique, até acaba ajudando o clube indiretamente. Canta Rosa na segunda divisão. Bom, nós está lá há alguns anos, Armando. Canta, não. Nós está lá há alguns anos na segunda divisão. Nunca consegui atingir no objetivos aqui de subida. De divisão. Para ver o que é. Para ver algum orçamento que nós temos, nunca poder ir para além disso. Praticamente. Contra não tomar posse. Que é que nós falamos para um clube que está a competir há 20 anos. Nós temos que ir para começar a competir. Exato. Bom, por acaso, a relação a isso não conseguia. Agora é impreciso, vai muito para além. Mas que dificuldade é do país, e está reflete também na clube que ajuda a suar. Sobretudo, na hora que inclinam-se cá na paga, sem rendas, não é? E, portanto, obrigar pessoas de boa vontade, não é? Fazer um grande esforço na tira de ser família na MIT. E, ora, as sociedades próprias. Cada cumprir essas obrigações de paga cota, isso torna difícil. mas, não entendia como é, passaram-se tudo o trabalho de Matheus Tarda no fazer, acima de tudo, o místico fez a oportunidade para agradecer à direção no Chana Casa, aqui em Zinho, que um dos vice-presidentes, que foi jogador, que foi um dos melhores médios de Guilherme Bissau, na história de Guilherme Bissau. Portanto, e continua firme nesse bairro da ajuda, não é? E da sua contribuição como jogador, e continua da sua contribuição como dirigente. Inclusive, vai até tirar de si família para meter na Colôvia. E, em aspas, fica muito fácil. Pronto, toda a direção. E, pessoas de boa vontade, caso não recebe, não é? Caso demoro. E descreve na Colôvia, é que quando a Colôvia está de pé. Não é um mundo ideal, aqui o Colôvia. É verdade, não se contra, não toma posse, não chega, não entra dentro, não olha o céu. 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 Quase... Caiba de af. Então, lembrei-se, tem um grande bairro que Nelson Dias. Nelson Dias. E vai falar na Colôvia. Tudo o que eu fiz ali, documentar, fazer fotografia. Para ver amanhã. E tinha razão. Porque, chega aquele dia que a Lina falava, apresenta a gente. Como é que o Gustavo e como é que o Gustavo e como é que o Gustavo já tinha recebeu, um grande futebol. Lula emawn. minute, isso é um grande futebol. Não há mais. Mas então, nessa PLU, você, ele vai falar por 000 sábias e ele vai falar por 000 sábias. Porque tem uma lua. Não tem uma grande futebol? Então, não tem que ter muita raiva, mas não tem muita futebol. E meu lado, vem um grande futebol. Cantoano. Tudo o que é que nós vamos fazer, que não o convidar, sempre está para ser tão baixo. Portanto, essa é prova de que nós estamos unidos no castanho, no habitat natural que perde ajuda, mas não conseguir transportar aquela amizade que nós construímos vários anos para fora, para a diáspora. Portanto, esse pequenino ainda vai ser da 3ª edição ou 4ª edição. Ah, lá alguém falou que é uma boa tropa. Com uma boa boa, como um fuzileiro. Olá Lurigo, olá Lurigo. Não, nós vamos ter tropa em 1986. Nós vamos ter um colega que não se sente orgulho, que tem nenhum lugar. Continua nas Forças Armadas, que continua na Marinha. Não está sem ter orgulho agora que não é Teninho. Ele falou, olha, esse é de nossa geração, esse é de nossa colega. Não está bem representado. É só para fazer um entre aspas. Mas o clube do Bairro da Ajuda agora, com esse... Qualquer clube que está aguentando, o que está aguentando, o que está aguentando, o que está pagando, o que está fazendo, o que está fazendo, o que está fazendo, como presidente. Quer dizer, ouço um dia, nem suchar a distância. E que é como aqui tem um pouco, quando a gente fala, não pôr no lugar. Nem custa a distância, a cota está pagada. Assim que ela lavou. E está dificultando o trabalho enquanto presidente. Precisamente, Armando. Nós vamos ter um orçamento de cerca de 10 mil euros. Receita de patrimônio do clube, e só 50% do meu orçamento. Pois. Mas imagina, mesmo que 50% do patrimônio do clube Oro Bucana recebia. Como aqui, de conhecimento público. Não tem um inquilino que está pagando a renda há 4 anos. Jesus Pai. Que está pagando a renda há 4 anos. E está entendido com uma itena razão. E está entendido com que clube pertence ao nome. E porque foi jogador ou foi gasto. Mas não. Eu tenho que cumprir uma obrigação. Não é? Como sócio, o clube paga por cotização. Para que direção que está lá? Por isso esse trabalho. Portanto, aqui quando eu falava ali há bocado. A nossa dirigente, com pessoas de boa vontade. Não é? A Bosté incluído. Sim, sim. Eu me lembro a primeira edição que eu não fazia de Feira Conturada. Não é? Fantástico. Que foi uma coisa fantástica. Como me chega de direção. E tem imagens daqueles lá. Fantásticos. Vestidos de roupa mesmo. De plantas. É. 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 Portanto, este tudo está mostrando a vitalidade do clube. A boa contribuição. Não é? Juca. Delgado. Não é? Misi também. Proveita, chama-se nome. Leia Inês Direto. Não é? Que dá-se contra mim, são muitas pessoas que dá-se contra mim. Não é? Nós achamos que o livro continua assim, para não poder levar no clube a bom porto. O que eu não falava? Para ele conseguir subir para a primeira edição. E o que a gente passa agora? Para quê? A gente começa a cumprir que são obrigações que o povo. e que basta falar só com o Amí de Bairro da Jura orgulho do Amí de Bairro da Jura isso é uma Ana ali na fala com o Amí de Bairro da Jura sim, mas tá bem, aquilo é assim, contradição ali não tem nenhum irmão grande, chucar nesse caulho com coisa, canto ano canto ano, jubilei, pera, pampulha canto ano, canto ano, canto ano como é Tonio Miran da outro dia? mais, 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 quase 20 anos, por favor muito mais do que lá Tonio Miran não sei como é, e já jubilei lá já e vai lá para a reforma na Inglaterra ah sim, 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 sim e vai lá para a reforma não sei, não sei, não sei pois é, qual é só? é que vou ainda falar, Armando e preciso, Guintes, cumprir que são obrigações sim Mr. aproveita essa oportunidade para agradecer Rucas Mãozinho Rucas, oh sempre, Armando, não bater Rucas Porta então, Ana Rosa, para a liberdade, Jura quem? Ana Rosa, se me inger Ana Rosa não, é difícil Rucas Ticino difícil porque ele estudo é preenche e a ficha de inscrição mas Rucas, mesmo que nunca batia a porta ah, incrível Tonio Miran, sempre está disponível para ajudar sempre Tonio Miran, não teve dificuldade há pouco tempo não é? quinzinho o papel aquele próprio e enviando, não teve dificuldade de jogar taça de guineiro Tonio Miran, que não vai até meios finais que tem que ajudar a financiar sinceramente em Rucas Mãozinho portanto, não me se fala muito obrigado Tonio K Tonio K muito obrigado Diz-lhe-se que te ajudou com o novo não é? portanto, Alfredo Andei Nato Nelson Dias Fonchino Fonchino Bonoia Diz-lhe-se que te sinta com o clube que te vive aqui com o clube por nós não tenho que falar só obrigado porque sem ser ajuda e era difícil não estar no patamar que nós estamos Armando Guanda a nós na Guiné não é? a nós ser um dos clubes que está mais destacado não é? a nível administrativo a nível de gerência própria não é? eu vou no clube que tem uma maneira o clube com livros de intervenção de trabalho é incrível e vou conseguir mantê-lo é que uma coisa se tornou no outro lado aquela desaparecida é verdade é verdade é verdade como eu disse aqui biblioteca é um clube fundado em 69 para fundos de fundação que está no instrumento não é? um daqui a cada um e era para fazer um campo com bancada não é? 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 eu não vou falar a parte de clubes aqui como eu falei não tem gente biblioteca não é? dentro do clube não está a hostels não consegui mantê-la como é que é possível? como é que é possível? que trabalha irmão? guerra guerra que passa lá guerra que passa que viagem passada ao país é como é que vou conseguir mantê-la? eu me disse a agradecer também a alguém que transversal nos todos aqui Mamadou que na altura de guerra, apesar da guerra, que trabalha sempre e vai e abre a porta do clube, vai julgar esse estatuto de direito, não é? E depois se volta a secar, não tem que agradecer. Tem que lutar de balas, lutar de... Então, assim, um bom trabalho no clube, ele é imobília do clube, não é? Ele faz parte da história do nosso clube. Mas, voltando para o pique-nique, o que é que não vai ser o pique-nique? O que é que não vai ser? É, pique-nique nasceu na Lourdes, na parte municipal, chamado Cabeça de Montaxique, onde se lhe facilmente enviasse, porque nunca teve outra maneira. Não costumava ser na Monsanto. Havia jornadas mundiais de juventude, a Câmara Municipal falou que nada de atividades que poderiam fazer, não teve que arranhar a alternativa, em vez, não estava a dia pequeno. E um parque fantástico, como a Cantebe fazia um direto, não é? Para seguir, para se receber. Uma que a gente se foi ligada. Através do senhor Robado, a partir do meio de ano, não teria um carinha de nove lugares, que não leva a gente, mas... E também, não partilha, morada, para ir descrever a carro, não partilha a morada de Trenocão de Pequenique. Não me se fala mal, como é que nasceu pequeno? Sim. Nasceu, com uma entrada simbólica de 10 euros, quando teve direito a uma bebida, mas o que precisa de leva a comida, o poder vai comprar tudo lá. Aquilo ali é uma contribuição para o clube de verdadeira. Precisamente, Armando. Ok. Precisamente. E 10 euros que, segundo nada, vai ter direito a procurar. Aquilo é contribuição direta quando vai para o clube. Direto. Direto. Depois, não tem todo tipo de comida que não é confeccionado, que não é vendido lá, para evitar de gente, sobretudo, Armando, que não é deslocante de Londres. E que até fazia sentido a nós, e nós falamos, dizemos, olha, vou ter simbólica de comida. Eu vou vir em férias, ou se está na carga de comida para levar para o piquenique, e que até faz sentido. Portanto, não tudo piquenique-se, não é? E a edição Gana Fugir Regra, Nona confecciona tudo. Cadaquim pode ir lá, cumpra, não é? O que é que deseja de comer, para não poder estar junto, não é? Portanto, e esse que nasceu, Nona Piripaguites, vai quanto mais cheio, não é? A partir de logo de manhã, o parque está aí, abre oito e meia. Oito e meia de manhã, logo, Janane, que você não arranca. Sim. Pequeno almoço, não é? Pequeno almoço, não é? Pequeno almoço, não é? Não é? Cuscuz, não é? Se eu não tem nossos naturais de comida, não tem oño, não tem a cabacera. Não é? Também, não é? Só o almoço, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Calorice é bem. Uau. E depois disso, o Nona Tene está na grelhada. Nona Tene está na grelhada, Nona Tene é carapau, Nona Tene é carapau, Nona de parte de carne nas pernas de frango, intermiada, não é? Portanto, esse tudo, e assim, muito convidativo. Mas, Armando, o que eu falo com o Maia, esse pequenino, não me sinto aqui, se não tinta-se grande de bairro. Não me sinto aqui, no caso de Maria Gama, que madrinha de pequenino, não é? Onde está a renda de julho? Onde está a renda de julho? Aqui, Barry. Barry. Alguém me fala ali, Daniel Carvalho. Obrigado. Obrigado. Maria Gama, pelo amor de Deus contribuição de Maria Gama na cultura de Guiné-Bissau de Quina, de Mãe do Andares e que é preciso para explicar e que é surpresa que acabou de fazer lá não lembrou esse bairro da Jura por nome de Dintes de bairro da Jura e esse que é preciso para Deus continuar abençoando bastante a vocês porque esse é uma união entre guineças sobretudo aqueles que moram na bairro da Jura como é que nós vamos armar nós temos Maria Gama nós temos Tchongo Tchongo também o nome é Jala no grande bairro Breno Abartabar e também como se diz Nuna Sano Gaia como se também diz outros atos de individualidade portanto o que eu falo não tem comunidade em vida não aproveitei essa antena Armando Pondeto eu falo como uma fazia a Ani tudo que diz o fã tudo que diz o fã não gana fazer surpresa não gana fazer surpresa não passa de surpresa não me se fala tudo o fã não é? tem vindo para Tchimique não é? para não cantar parabéns para não rendir uma homenagem que eu tenho feito para a sociedade guineense aí você não apontei não aí você não pula na minha página porque tem nova direção de piquenique ok? tanto nós fazia o tempo de fogo de cibir para cá e piquenique e na função 8 horas para 8 e meia para amanhã esse piquenique costuma um coletivo para o piquenique e na função 10 vai para 4, 5 horas não, não, não é na função 8 horas muito importante para o piquenique que o tempo para não conviver de 8 a 8 12 horas e para 18 meses não é bravo é um parque no meio do floreste um parque muito bonito armário agora aqui é o nome de piquenique e para cá leva animais de estimação e proibido da parte bicicletas e proibido da parte portanto e esse armário não me se fala tudo o guinque desculpa tudo o guinque que está seguindo o programa exato não é? eu falei no sinal dia 12 dia 12 tudo é segundo mundo bairista no sentido de é participar na festa não é? é não é participar na festa é bem é tudo bem não sou Armando Conte não me sei também eu me deixei doutor Fortunato não me sei eu me deixei doutor Fortunato para que é que tem feito para o país ele é um bairista não é? e tem feito um grande trabalho não é? a nível de sua esposa não é? de sua esposa porque agora que tem um grande homem porque a amiga está falando está uma grande mulher mas sim ao lado ao lado sempre está uma grande mulher não é? portanto não homenagem nada não homenagem se ninguém é rosa não é? portanto isso não é? porque nada tem feito na Guiné portanto eu me sei aproveitar espaço para falar com uma é pessoas não homenageadas não é? não me sei também falar com uma minha não homenageada porque não 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 passa surpresa não é? portanto não tem conta gente que não faz para gente por de não quer dizer nenhuma que chama gente tudo que aqui de bairro amizade na França se nome da na França é o nome por interesse da base na França aqui na bairro ali tudo que de bairro chamada na primeira hora espera na primeira fila portanto gente não tem comunidade que eles olhem a pombra assim obrigado não tem que falar obrigado o que conseguiu não está na comunidade não é? não o que nunca pode chorar de que morre ou um direto deles vai calar para lá a centena fazer surpresa a empresa tem que se vir que nascer no piquenique portanto não apela tudo é por estar é não homenage no falecido irmão anebo cardoso não é? não aproveita homenage indica que estava na fila do piquenique antigo no caso também não homenage algo não é? e é de pessoas que não tem de como é de homenage a direção do clube não é? a direção do clube também está atento à vida fora do clube quer dizer que é só desporto mas sem sociedade precisamente porque não está inserido num bairro não é? não tem que estar atento o que é que não passa naquele bairro não tem que estar atento o que é que não passa no país não é? portanto diria que não tem nenhuma homenagem e homenagens justas não é? e qualquer pessoa que fazer homenagem em vida fica muito bem com isso não é? que ter garantido de bairro da ajuda que está ali mas finalmente é na história de bairro da ajuda de que muçulmanos cristãos que até de bobo não recebi porque curiosamente tudo triste que se está ali muçulmanos não é? mas suba na postura E tinha vários campos. Jovens de bairro era escola por desporto. Na toda zona não tínhamos campo. E campos necessários existiam. E foi-se com que leque de jogadores, não é? Ou jovens de bairro da Jura acabaram com um certo desinteresse. Ao ser um dia, a equipa de bairro era 99% de jogadores de bairro. Ao ser o contrário. E muita pena. Não é? É. E muita pena no jogador do sul, no plantelho e no jogador de fora de bairro. Portanto, em 99 jogadores de bairro, você tem que misticar. O povo, na passada, a equipa, a sensação geração de ouro para dar ajuda. Não é? Tem que se lembrar. Por aí, Pirê, Cisjundo, Dan Gilmar e Edão. Então, Beto, Beto, Tatu, Gilmar, Herber e Estevão. Portanto, Geração Borro de que é que é isso do lado de bairro da Jura. Nunca podia discutir também em Guindes. Guindes leva o clube de bairro da Jura ao mais alto nível. Ganha a taça de Guiné, ganha a taça 5 de julho do disputado na Guiné, disputado na Cabo Verdes. Portanto, é Guindes que deixa alegado, é que deixa a história. Portanto, nunca senti orgulho, agora que não não se chama no Museu de Guindes, não é? E o Bebê, o Mano, não se reconhece neles. Não é? Também amanhã, chove na vida, continuidade é obra. O problema do bairro da Jura é tão complexo e tão grande que a volta acaba para ficar entre espalho e parelho, não tem sido críticas, porque passa como o Igunora certos dias. A boa é o Mano, o Teatro. É normal, o que chama nome do Trinco, o que chama nome do Tulari. Mas o bairro da Jura merece uma homenagem. É merece uma homenagem de ponta lá de Califórnia até em outro lado perto do Hospital Militar. Portanto, aquilo aqui é importante, aquilo aqui é importante, o Epikinique, ele mora a falar de uma próxima, ele não convide, não é ser na Paris ou ele é na França? Tem que ser na França. Tem que ser na França. de entendimento, não tem religiões, não tem dividido em outras religiões, não é? Mas se não faz campo de bairro da Jura, a nós, em data deles, fazia de Babagal, joga cimento também, foi cada fazia. A nós que carrega, tem pilares para fazer guardiação do campo. De bairro da Jura. Uau. Tudo por iniciativa de Padre Neves. Padre Neves. Padre Neves. É um homem humanitriado. É um homem de tudo por iniciativa na Bairro da Jura. Uma iniciativa que fica até hoje na Bairro da Jura é graças a... Padre Neves. Exatamente. E não tinha Armando Peça. Armando Peça, sim. Já o Varela Sánchez. É assim, um gato de gente que estava sendo joguinho, jogando aí vivo. Ele quer de barra da Jura. Ele se lembra? Ele quer de barra da Jura. Boa? A família é tudo à valência. Falando a Brasileira, Mané, Vítor, sim, Élder, foi muito comentário. Tudo isso, não é? E barra da Jura tem tudo. Tudo mal. Tinha aqui célebre os dois bênios, organizado o Padre Neves. E a educação era... Respeito, a roupa. E tem um coisa que o Pelé me roubia, a senhora que vai naquele campo lá de escola. Um rapazinho, um rapaz, colega, rapaz. Minha mãe saiu lá e vim Goiá, para lá, para lá, para lá, para lá. Portanto, esse tipo de amizade que o Vítor voltou na Bairro. Júlia. Marca Bairro ajuda também. Não, aquela quesinha na campo. Lá também, lá também que tinha, tinha, e na primeira Júlia, tocou da quesinha na campo e ter traia, Quesinho na cabanha, E quesinho quito, oito. Quesinho, oito. E era basicamente perto da Júlia, era um paraíso, não é? Um paraíso, entendimento, compreensão, nunca, nunca assiste nenhum conflito entre nós. Nunca, nunca. Exato. E, na espera, se não há. O que é apelo que o Tadapa é nova geração de Bairro da Júlia, porque eu conheci Bairro da Júlia naquela altura. O Gossi, para falar, me de bairro, me de bairro, para fazer um bairro, uma neca lá e falar, e também, de muita parte de manga, de coisa. Um deles, o contribuimento, está na contribuição dele, de pagar a cota, pode ser um membro efetivo, pode ter voz no papel. Naquilo, o tempo, não se lembrou que eu falava de uma assembleia na Bairro da Ajuda, de instrução do Tadapa, a gente tem voz no papel. O inglês, está falando, put your money, put your mouth, your money is. Então, depois, o dinheiro, não vou gastar nele. Não vou gastar nele. Lí na Londres, Lí na Lisboa, na Portugal, tem manga de bairros. Manga de bairros. O que é isso? Mas, como é que pode fazer para poder contar? Qual é que, qual é que conhece uma delas? Para poder tornar a Bairro da Ajuda, a Porto, que ele já, a não, a trabalho de campo. Não sei como a Vitória está lá, porque ele era uma equipe para coisas. O gozo, a cantão, a cantão, a cantão, a cantão, a cantão, a primeira divisão. E assim, não tem ganas, não tem ganas, não tem escorna. Como é que o pode fazer? Não, mas, a questão de... Alguém, o senhor Andoana, também, não é a homenagear. O senhor Andoana, não é para a reforma, que portam a bolsa, é a homenagear. Não é a homenagear, não é a coisa. O senhor Andoana, eu estou com a bolsa, uma pessoa, porque é uma figura de relevo na Bairro de Júlia, Mário Antônio Treira Lima. Mar Lima. Mar Lima. Mar Lima. Mar Lima é um homem que marca a Bairro de Júlia, não é? Portanto, mas, portanto, aqui, como eu falo, é uma questão de organização, uma questão de... Não de um tão outro, não de um que é que não pode fazer. Não rende representantes, e que não vai ter... Exato. Que não vai ter que seguir, pois é par e passo, não tem forma de contribuir, não tem forma de... que não vai ter. E, acima de tudo, o Conselho de Contagão pretende ser os humanos e menos de um hospital. É o Puntã, é o contrário que nós somos. Thank you. Muito, muito prazer. Costou, esperando vir a máscara ali para por o Puntão, uma coisa muito contraverso, o que tem que escolher o que é iniciar, não é a piquenique de Califórnia. Califórnia fica a fazer parte de Bairro de Júlia. Ok. Mas, na primeira vez, me parece muito bem. O que é que Califórnia pode fazer com Bairro de Júlia? Será que eu vou ter mesmo contato com a direção de Califórnia para o próximo ano ser uma festa brutal, mas em grupo mesmo, porque é ser uma festa de um dia aço. É que é mal, é que é crime, é que é crime, é que é mal, não é? Mas, como eu vou poder fazer para poder juntar aquilo dos camadas de jovens para ser só um dia? Será que vou ter mesmo contato com eles? Olha, antes de dar uma oportunidade para eu ouço o jovem que eu vou fazer esse piquenique de Califórnia na Missua de Tote e tal foi um grande abrigente também de Bairro de Ajuda, tudo bem? Tanto de Bairro de Ajuda a mil por cento, isso, falei isso com uma extra de parabéns por tudo, não é? Só que a gente pensa como é isso que tem uma infecção dele. Não, não tem que ver ali na diversidade e tem espaço para tudo, não é? Agora, e cabe aqui com o Faleiro não começar a papear no sentido de ir sendo um mega-evento, não é? Onde é que tudo ir na revê, não é? Naquele evento. Portanto, o clube cá está, portanto, cá não fica a porta a ninguém, porque o clube precisa de índice, não é? Porquê que não fale ali a bocado? Contra que são pedidos de nadar e de reverter diretamente para o clube, não é? Quanto mais se tem índice, quanto mais se envolve ou não envolve mais índice e melhor para no bairro, não é? Era uma coisa que o clube tem de estar para desempenhar um papel muito importante da sociedade bairrista, não é? Não só no aspecto desportivo, como eu vou falar, mas no aspecto social, não é? O clube lidera várias limpezas na bairro, não é? e o clube... Músico, como é que o nome é? Que músico? Músico, também como é? Um batu. Um batu. Um batu. Jovem dinâmico, não é? que participa na manga de atividade, não é? Portanto, o clube é caçou desportivo, o clube também é social. Agora, é só falar, a única tem problema na... abre uma linha de diálogo, não é? Para não tiver um consenso, porque... E de interesse também na Califórnia, não é? De parte da ajuda, porque não tem informação como é que o biquinho de Califórnia é infazido, mas o biquinho que fala como é, é na B também e que participa para ver de quem. Para ver de uma e que tinha um evento cá no Número, em Tó, no Número Pus e Tó, também de bairro, em 60 anos, desde janeiro, que em convite anuncia e depois eventos e cá era tudo na Lisboa, na Califórnia, na Almada e na Torre de Cristo de deslocação de um lado para o outro. E aproveita isso para falar também no nome da Jató. Tó e ele disse não fazer filme, não é? No clube de barra da Jura. Exatamente. E não só filme, não é? Luz a rádio e vai. Vai tudo Luz a rádio e vai. Luz a rádio e vai. Luz a rádio e vai. Só que Eric Herber. Eric Herber. Eric Herber. E um dos primeiros jogadores de filme, não é? Que passa para ser o Mário Herber. Para mim, de futebol, filme, clube de barra da Jura, eu não lembro de que filme é de indiano. Até aqui. Não sei nada. Caminho da felicidade, Caminho da felicidade. Caminho da felicidade. Caminho da felicidade. Sempre o dia que está acabando. Sempre o dia que está acabando. É de nada a falar. Deus que é em mim da felicidade. Eu estou na minha voz. Eu estou na minha voz. Portanto, é uma história, uma pequena história. Estou em um grande homem também na sociedade de Bairro. Não é? Que está juntamente. Amizade. Não é? Não é? Como na Jura, também, eu não aproveito a falar assim. Um amigo, segundo conhecido. Desculpa, de participar na equilíbrica. Não é? Como na Jura. e faze também anos. Para não cantar, também parabéns. Parabéns, exatamente. Porque ele aqui é verdadeiro aniversário. É verdade. É verdade. Exatamente. E a gente tem que seguir isso. Não é? Nunca tem que falar. Nunca tem que fazer surpresa. Surpresa que tem. Não tenho a ver. É que eu não vou parar. É possível. Portanto, e Hermão Grande, sempre que eu falo a Lúcia de Bairro, está sempre na primeira fila e não é na segunda transmissão. Portanto, eu acho que é que na massa é de um pequenino. Não é? E descobrindo de fora. Os indivílios para ser Xindoka, né? Rosinda Pires. Xindoka é bom para comprometer-lhes a Sónia, a Mireia, a família dos filhos, né? E Pérens. E Pérens. Não vai ser a terceira edição, mas é que a catiga de mim. Passou Mireia que me. Mas Nona lançou um apelo ali na bola bailista sumado todo o ano no fronte. Portanto, Nona fazia esse encontro. Por que é importante para nós? Boca tem na bola mágica. Mas como é que não é o bairro daqui há 10 anos? Bairro dá ajuda. Com essa dinâmica de fazer piqueniques, dar ganho a fundo. Com coisa que não é aqui que o Tiúga fala na escala. Como é que não é o bairro dá ajuda? Olha, Armando, se a nossa estúdio não deu um bocado de nós, não dá nenhum para o bairro muito melhor. Mística Lógica que chegou no lançamento da primeira pedra de inventação de Nó Campo. Sim. Desde aquela altura de 2015 isso que é chaminado. não na esfera da nova governação. Não é? Exatamente. O migrante tem sensibilidade no sentido de apoiar para não acabar de ver no campo, não meter um tapete psiquético, não acha mas se não tem um campo de excelência inerrefletivo na vida social de tudo do bairro e para cada unção de nós desse contribuição naquilo que é possível lidar. Mesmo que cada é para o clube, tem associação de bairro com o conflito, mas, portanto, associação de bairro para ir andar aqui preciso e andar junto com o clube. porque quem que tem é patrimônio e o clube que tem é patrimônio e a associação que tem é patrimônio e o presidente da associação de bairro e o rapaz muito dinâmico também que tem sido do bairro e muito inteligente com grandes capacidades portanto, agora é preciso um clube com a associação de caminhar e a caminhar e a caminhar muito bem. todos os papéis da ajuda todos os colaboradores sobretudo para os jovens Armando sobretudo para os jovens portanto, os jovens tem que ser gestuária e ele tenta tentar ser como presidente e o Foneliabocato diz para criticar realmente a mim humano está a demitir com o banco e tem coisas que não passam mas foi uma pago quem viu uma pago mas foi uma pago e tem um último lugar nesse portal a nossa verdadeira que se não vai dar no bairro no bairro verde não tem espaço verde ou que hoje ou ouve espaço verde ou seja que nós estamos lá do bairro novo é o bairro verde não tem não tem não tem não tem construções não tem não quer fazer mais e melhor quer mais e melhor quer mais tudo isso liga a hora se você for a montante está lá com a Fonaco está lá formada mostra insalada 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 ali por na dama ali na pontagia que não dá comer está lá que arma tudo piquenique o dia sabe não precisa de dois horas até almoço até jantar tudo sem canto até Não, não, my parents, you became... ... 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 e aquecimento. Primeira, dama, quer se estudo nessa na pequenina? Quer se caldo, deixa eu ver. É isso, galinha de Bissó, Armando. É isso, galinha de Portugal. É isso, galinha de terra. Galinha de terra. Não te sei, lasagna. É isso, galinha de terra.